O Matheus é uma senhora aqui, amiga minha. Eu vou filmar aqui, né? Legal que ela é uma coisa que eu gosto de ver ela dando comida por bicho. Aqui tem porco, tem galinha, tem galo, tem tudo, galera. Tem galinha cheia de pintinho, é um lugar bom de morar. Tá, a galinha ali tá com os pintinhos, tá pangendo. A galinha passando pra cima dela, ó. Oxê. A galinha tá passando pra cima da pessoa, véi. Quem dos pais? Ó, 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 galinha valente, viu? Rapaz, como é que pode? Galinha braba essa aí com os pintinhos, eu não vou encostar nada nessa galinha. Eita, corre lá, tá do porco. Oi, Maria. Eu que não me meto nessa galinha aí, viu? Galinha valente, viu? Ué, ó, a galinha quer me bater no porco. Mas, rapaz... Rapaz, essa galinha é valente. Se eu for lá, ela é capaz de querer me pegar. É, eu vou nem também. Ué, 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 ué. Galera. Aí tem um milho aí no chão, o porco comer. Galinha valente, viu? É doido, essa galinha é valente demais. Tem que perguntar. Rapaz... Foi essa aí que bateu no gavião? Foi. Foi essa aí? Foi. Rapaz... Uma galinha valente. Você for tocando com o pau ali, ela indo pra cima, hein? É, essa galinha não tem. Não tem que pegar o pinho dessa galinha aí. E o galo também? É. Mas, rapaz... Ela bate no galo? Ela bate com o cão chegado junto dela aí. Se o cachorro que chegar junto dela aí, ela não deixa chegar perto dos pinhos. Deixa eu ver aqui o que acontece. Rapaz, como é que põe a galinha valente desse jeito? Olha a galinha. A galinha é retada, viu? Olha. Olha a gente aí, galera. A mãe é protetora. Você ganha só pra pegar uma pinta aí? Eu não. Se eu for pra pegar uma pinta aí, acho que ela vai passar em mim. Ela é belíssima mesmo? Vou pegar um pé de pau aqui, que eu quero ver se ela... Olha aí. Vem cá. Oi, tapeste. Galinha é valente, rapaz. Ai, tapeste. A bicha é valente mesmo. Olha. Chega que a bicha tá inchada. Eu vou nada. Ué, mamãe. Ai. Ela parece que correu de mim. Tá vendo? Rapaz. Ué. Eu tô aqui acuado. Oi. Ué. Você é valente, rapaz. Vai pra lá. Ficou. Deixa eu ir quieto, que eu não quero nem me mover com galinha valente não, gente. Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver essa galinha, o que é que ela faz? Ué, meu Deus. Eu pensei que ela vinha. Ó, ó, galera. Galera, galera, galera. Galera. Ô, filho do cabrunca. Ô, susto da peste. Rapaz, ela bateu nesse negócio do PVC aqui. Também foi um susto, rapaz. E bateu forte, viu. Cabrunca. Medo da peste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Vem de novo. Ó. Ah, vem mais. Não, deixa eu ir quieto. Abaixou esse susto aí. Deixa eu ir quieto. Deixa eu ir quieto. Deixa eu ir quieto lá, velho.